Bom dia, seja bem-vindo ao seu Minuto Minho. A nossa manchete de hoje vai para o Grande Prémio de Literatura DST, que promove Braga e a cultura universal. Destacamos também Dom Roberto Maris, que foi homenageado em São Lázaro, antes de assumir, em breve, a função de Bispo Auxiliar da Diocese do Porto. Um último destaque para Braga, que dança aos sons de todo o mundo. O centro da cidade foi invadido por perto de 8 mil dançarinos que estão por estes dias na capital minhota, onde tem lugar a Dance World Cup. Braga já recebeu o evento em 2019 e este ano volta a ser palco da competição que juntou os melhores dançarinos do mundo, tendo reunido 7.500 bailarinos, o maior número de sempre reunido na competição. Obrigada por ter estado connosco. Cá o aguardamos amanhã para ficar a saber o principal da atualidade da sua região. Fique bem! Fique bem! Fique bem!